Nós acreditamos que tudo é espiritual. A minha função aqui é trabalhar espiritualmente em benefício do paciente que é que chega, né? Em busca de socorro e que ele retorne melhor do que chegou aqui. O Val da Amanhecer é uma doutrina espiritualista cristã. É uma doutrina típica, onde tem várias doutrinas em uma só, que foi trazida por minha mãe, Neiva Chaves Zelaia. Ela ficou viúva com 23 anos e 4 filhos. E de lá pra cá ela foi ser fotógrafa e depois não gostou da profissão e tirou uma carteira de motorista profissional. Vendeu a casa e comprou um caminhão e nos colocou dentro desse caminhão e foi rodar trecho. E onde tinha safra, ela ia pra aquele estado. Coração cigano, ela não parava em lugar nenhum. Era católica, apostólica, romana. Fazia a gente atravessar a rua pra pedir bênção ao padre. Em 1958, quando ela começou a ter vidências, a clarividência, porque existe o vidente, que é aquele que concentra pra ver alguma coisa. E a clarividência, ela vê os dois planos ao mesmo tempo. Foi muito, vamos dizer assim, muito difícil pra ela aceitar o espiritismo. Mas não teve como. Ela aceitou tudo e começou uma outra doutrina. Porque a espiritualidade, o nosso mentor maior, que é Paísa Tabranca, disse a ela que ela teria que fundar uma doutrina diferente. Porque não é Kardec, não é Umbanda, não é... Então, a nossa doutrina vem direto do Himalaia. O nosso mentor, pai dessa doutrina, que é o Paísa Tabranca, em uma de suas encarnações, ele foi São Francisco de Assis. Ele reencanou, era São Francisco de Assis, depois veio, se reencanou como um grande cacique, que é hoje a imagem que nós temos do pai de Santa Branca, que é um cacique. A base dessa doutrina é o sistema crístico, e não uma filosofia cristã. Sabe que a filosofia cristã, ela nasce de uma interpretação de um texto evangélico, de uma Bíblia. E o sistema é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, puro, completo, independente de interpretações. E em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca e de Maiara, da Corrente Indiana do Espaço e das Correntes Brancas do Oriente Maior, em nome dos mentores responsáveis por esse trabalho, de nossa Mãe Clarividente, do primeiro Mestre Sol, Trino Tumuxi, do primeiro Mestre Jaguar, Trino Araquém, do primeiro Mestre Sol, Trino Sumanã, e do Jaguar Mestre Sol, primeiro doutrinador deste amanhecer, Trino Ajarã. Nós trabalhamos aqui para quê? Porque acreditamos que nós viemos a esse mundo, ao planeta Terra, nos reencarnamos para reajuste, para reajustar os nossos erros do passado. Como eu disse, acreditamos que somos espíritos que temos uma origem de onde viemos e para onde temos que retornar um dia. Porém, para retornarmos, nós não podemos deixar marcas para trás. Por onde nós passamos, tudo o que fizemos, nós deixamos as nossas marcas. E nós fomos no passado, segundo a Tia Neiva, com a sua clarividência, nós fomos espartanos, nós fomos romanos, então nós fizemos muitas coisas erradas. E, através desses ciclos de reencarnações, em cada reencarnação que nós temos, nós trazemos uma missão a ser cumprida, para ir limpando esses carmas, para que um dia, conforme a vontade de Deus, nós pudermos retornar às nossas origens. Ou seja, voltar para Deus limpo, como deve estar. Deus, para nós, é a criação de tudo. É o responsável pela criação. É o responsável por absolutamente tudo. A espiritualidade maior, né? Todo o amor provém dEle. A morte, para a gente, nós encaramos como uma continuação da vida, só que no plano espiritual, assim na terra como no céu. A pessoa que procura o Vale do Amanhecer é uma pessoa doente. Geralmente, doente espiritual. Que acaba passando por físico. E, muitas vezes, esse paciente que nós chamamos, né? Ele já vem de tratamentos médicos, de muito tempo, onde eu não encontro a solução do problema. E procura o Vale do Amanhecer. A minha função aqui é como a de todos os mestres, né? É trabalhar espiritualmente em benefício do paciente, que aqui chega, né? Em busca de socorro. E nós, através dos nossos rituais e dos mentores que regem esses trabalhos, procuramos aliviar a dor desse paciente, né? E que ele retorne melhor do que chegou aqui. Então, nós temos duas situações. Temos os médios e os pacientes. Se você chega na casa para trabalhar no templo e você coloca os seus uniformes, naquele instante, você está sendo médio, tá certo? Enquanto que os outros são pacientes. Quando qualquer pessoa entra na casa como paciente, ela recebe o convite, se ela quiser trabalhar, né? Que faria muito bem a ela. É explicado como é o funcionamento da casa, como é a doutrina. Ela participa, como eu participei, de uma palestra que explica mais sobre o início do Vale do Amanhecer, quais as energias que atuam, que são todas energias benditas. Nós trabalhamos exclusivamente com a doutrina cristã. em nome de Jesus, divino e amado Mestre, nesta santa e bendita hora, pedimos a presença deste abnegado mentor de luz que venha prestar a caridade. e após essa palestra de abertura, a pessoa decide se quer continuar ou não. É feito em seguida o teste mediúnico para ver qual é a modalidade de mediunidade que ela tem, se é de incorporação ou se é de doutrina, para médium doutrinador. Então, aqui dentro, as pessoas que chegam a participar, elas passam normalmente por as entidades, entidades superiores, e lá é onde ela vai entrar naquele quadro daquela pessoa, vamos dizer assim, e vai ver se há uma necessidade de desenvolvimento da mediunidade daquela pessoa e, de acordo com a necessidade do que a entidade está vendo, ela vai indicar para que a pessoa desenvolva essa mediunidade. Só quem poderá realizar esse trabalho é o cavaleiro especial consagrado neste amanhecer, que tem os mistérios de Pitya, que viveu as heranças transcendentais do delta do Nilo. E aí ela inicia as aulas. São feitas uma série de aulas até que você parte para a iniciação. Aí você vai ser um médium iniciado. Aí, após a iniciação, tem outras, podemos chamar assim de graduações. Você vai evoluindo dentro da doutrina. Mas para cada passo, é necessário muito trabalho e também as aulas. Mesmo antes de iniciado, tem algumas coisas que você já pode colaborar dentro do templo. No nosso templo, tudo é feito pelos médiuns. Então, se formos para construir uma casa, nós não contratamos uma construtora. É o médium que tem que ir lá. Aquilo tem que ser construído dentro da filosofia de Paissata Branca, dentro da filosofia franciscana. São duas formas de trabalho dentro do templo como médium. Ou você é médium doutrinador ou a médium de incorporação. O médium doutrinador é aquele que faz a doutrina durante os trabalhos de cura desobsessiva. É quem informa aos que carinhosamente chamamos de irmãozinhos, que são os espíritos desencarnados que ficaram presos nesse plano e aqui sofrem e fazem sofrer. Nós, o médium, como eu, no caso, o médium doutrinador, faz a doutrina, explica que ele é desencarnado, que está aqui preso a este plano que não pertence mais, está sofrendo, está tolhando a sua possibilidade de desenvolvimento. Salve, graças a Deus. Salve, graças a Deus. A outra modalidade de médium que existe dentro do Vale do Amanhecer é o médium de incorporação. O médium de incorporação é o que recebe os abnegados mentores que dão todo o atendimento para esses pacientes, que conversam, que dão todo o encaminhamento com relação à sua vida dentro do merecimento de cada um deles. Então, muitas vezes, um paciente, quando nós recebemos ou fazemos o atendimento dele nos tronos, muitas vezes não é permitido ao mentor dizer muitas coisas a esse paciente. E em outros casos, ele recebe uma orientação muito mais clara. Tudo é feito conforme a permissão da espiritualidade. e a espiritualidade. A espiritualidade. O meu dia a dia aqui, eu me coloco à disposição da espiritualidade a partir do momento que eu chego, coloco o meu uniforme, que é essa parte que estão vendo, e aqui eu chego para o trabalho e aí começo a participar do ritual para atender aquelas pessoas que nos procuram ou também aqueles espíritos desencarnados. Então, temos trabalhos específicos para atender pacientes diretamente, que são as pessoas que vêm nos procurar, como também alguns espíritos, determinados rituais específicos. Nós acreditamos que tudo é espiritual. Então, existem os espíritos de luz, existem os espíritos que nós chamamos de sobremundo, que são os obsessores, os cobradores, os sofredores, né? Cada um na sua faixa. Que os espíritos que vivem nas camadas da terra, eles se alimentam da energia da terra. Eu diria para você que um espírito que é jogador, viciado em jogo, vou dar com um exemplo, só um exemplo, ele vai obsediar uma pessoa que acaba se tornando viciado em jogo. Para que com a ação dessa pessoa, ele se alimenta da energia daquela pessoa. E assim é em tudo, é no jogo, é na bebida, é na droga, é na violência, enfim. Tudo que acontece no nosso planeta de ruim, alguém tira proveito disso. E o submundo que tira proveito disso. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus. Sim, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Sim, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Sim, Senhor. Uma cura desobsessiva é o trabalho preponderante da nossa casa, do Vale do Amanhecer. E ela é feita com o objetivo de elevar os irmãos, que carinhosamente chamamos irmãos, que desencarnaram e não se evoluíram, não se permitiram dar continuidade à sua evolução. Eles ficaram presos nesse plano. Porque até nesse momento, mesmo depois de desencarnado, você ainda tem o livre-arbítrio. Nossa doutrina acredita nisso. Então, mesmo depois de desencarnado, você tem esse livre-arbítrio. Então, após o seu desencarne, você só segue para os planos espirituais se você quiser. E se você não quiser, você permanece aqui. Só que aqui você não tem mais a energia de encarnado. E você muitas vezes precisa, como desencarnado, da energia do encarnado. Então, esses irmãos não podem nos fazer mal, desde que nós, encarnados, estejamos numa sintonia harmônica, numa sintonia boa, saudável. Se nós estivermos na mesma sintonia desses nossos irmãos, que ficaram acrisolados aqui no ódio, nós vamos, é como se estivéssemos dando a mão e dizendo, venha comigo. Entramos na sintonia dele, baixamos até a sintonia dele. O que mais que a gente trabalha, usa no dia a dia é, primeiramente, o trabalho de trono. Eu diria que o trono é o pronto-socorro, a emergência. Na sequência, o trabalho de cura, junção, indução, que é um trabalho de defumação, trabalho de mesa evangélica, que é um trabalho muito importante para nós, porém, não atende paciente. É um trabalho feito para os espíritos. É, que nem dizia a tia Neiva, são os recém-desencarnados, que ainda estão perdidos, não encontraram um caminho. E nesse trabalho, nós procuramos, através da espiritualidade, trazer esses espíritos para receber o esclarecimento e ser conduzidos aos mundos de Deus Pai Todo-Poderoso. Temos trabalho de alabar, trabalho de abatar, que são trabalhos feitos fora do templo, do prédio do templo, são trabalhos externos. E o trabalho de alabar é feito uma vez por mês, é uma contagem de sete dias, onde forma uma aruanda, com, no mínimo, sete mestres, e incorpora as entidades, que também passam pacientes para receber as bênçãos. Mas é um trabalho mais suave, é um trabalho mais de manipulação de energias. Eu não diria que é um trabalho desobsessivo, puramente desobsessivo. Olha, nós temos algumas preces, está certo? Como o próprio Pai Nosso, só que dentro de algumas estrofes diferentes do que a gente ouve na própria Igreja Católica, mas é um Pai Nosso, que nós podemos estar sempre usando nas nossas individualidades, nas nossas necessidades, tanto aqui dentro, quando a gente chega para se concentrar, está certo? Temos outras preces, chamadas preces do equilíbrio, que é uma prece que nós usamos em determinados horários específicos, onde a gente vai estar se comunicando com a espiritualidade maior, está certo? Então, isso vai nos ajudar a nos harmonizar mais no nosso cotidiano, no nosso trabalho espirituais. É um compromisso que nós temos com o Pai Seta Branca. De ao meio-dia, às 15 horas e às 20 horas, os horários de maior energia universal. Então, nesse momento, nós trocamos energias, nós recebemos energia e doamos energia. Nesse momento, nós nos reportamos a nossa humilde casa, como se estivéssemos lá e esse é o momento que nós nos recarregamos, trocamos essa energia universal. A oração diz assim, O Senhor tem seu tempo em meu íntimo. Nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito. O amor e a chama branca da vida residem em mim. Salve Deus, Pai Seta Branca. No Vale do Amanhecer, nós usamos uniformes. Primeiramente, por que estabeleceu-se o uniforme? Porque aqui nós pregamos a humildade, a igualdade. Todos nós somos iguais. Não tem aqui, não existe ninguém melhor que ninguém. Então, para evitar que um com a melhor condição use uma roupa melhor do que o outro, então vamos nos manter iguais aqui, usando o uniforme. O marrom da calça é o marrom franciscano, vamos dizer, vindo de São Francisco de Assis. A camisa preta tem o seu significado. De certa forma, a cor preta é uma cor que atrai, enquanto que o branco reflete, o preto atrai. E essa cor preta é exatamente para isso, trazer as energias para nós. Nós temos a capa. Normalmente, nós usamos a capa num trabalho iniciático. As mulheres têm, assim como os mestres, têm a saia marrom e a blusa preta também. E têm também as suas indumentárias de falanges. E elas representam uma era distante, uma era em que nós estávamos juntos nesse passado que não é tão legal. Então, e a mamãe trouxe tudo isso através da espiritualidade. A única coisa que é proibido dentro dessa doutrina é bebida alcoólica, drogas e cruzar corrente. Cruzar corrente. Toda religião tem uma linha. O Vale do Amanhecer tem a... Dentro da corrente do Vale do Amanhecer, onde nós estamos inseridos, trabalhando e fazendo contato com a espiritualidade, da mesma forma tem a Umbanda, tem a Igreja Católica, enfim. São a forma com que você se comunica com Deus, vamos dizer assim. E como nós somos mestres que trabalhamos com ectoplasma, onde nós recebemos energias, manipulamos e emitimos energias pelo nosso ectoplasma, dentro de uma linha de conduta, de uma linha espiritual, nós não podemos contaminar esse ectoplasma. E a partir do momento que... Não é que você... Você pode ir em uma igreja, assistir uma missa, não tem problema, não existe proibição. O que você não deve é se colocar dentro do ritual, participar daquele ritual. Isso você não deve, porque de certa forma você contamina o seu plexo. A tradução da nossa casa é o amor. Não pedimos nada em troca, não existe doação, não aceitamos doação de natureza nenhuma, dos pacientes, de forma alguma. Então é uma casa mantida pelos médiuns que ali trabalham. É que o homem tem que ter Deus no coração e a doutrina que mais lhe convier. Então, se ele tem Deus no coração, ele tem amor. E eu lhe pergunto, o que é o amor? O amor é o que o amor faz. Não é que os filhos ensinaram. Graças a Deus, a divina rosa chegou, graças a Deus. Graças a Deus, a divina rosa chegou, graças a Deus.